Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo hoje estamos aí pra falar mais uma vez de Pokémon Mundos Elementais, tá? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês algumas dicas, se eu não me engano, são três dicas aí de como você pegar qualquer lendário de rota aqui no Pokémon Mundos Elementais, tá? Como que você faz isso, você vai ver agora, tá? Pra quem não sabe, aqui dentro do jogo... Deixa eu pegar esse pacote aqui rapidão. Ai, cadê? Eu já peguei isso, não sei o que tá aparecendo aqui. Pra você pegar qualquer lendário aqui, pra quem não sabe, ó. Aqui dentro do Pokémon Mundos Elementais tem vários lendários aqui, ó. Tá vendo? Na rota, tá vendo? Ó. Vários lendários de rota. Raticuno, Registeel, o primeiro que você consegue aqui é o Suicune, aqui tem o Raikou, aqui tem o Regiro. Então, cara, todos esses aqui são bons pokémons, tá? É... Usável, sim, que eu já testei aqui, é o que eu já vi que funciona por enquanto, né? É aqui o Suicune e o Raikou. Então, são poucos que dá pra você usar no competitivo, qualquer um deles, tá? Deixa que você faça um bom trabalho nos movesets dele, tá? Mas, vamos lá. Vamos lá que eu vou falar um negócio com vocês. Existem, eu acho que, três dicas, se eu não me engano, que a galera usa muito aqui pra você poder tá pegando o lendário, tá? Por que, cara? O lendário é um pokémon de rota, tá? Vamos lá. Vamos entrar aqui no Raikou que eu vou explicando pra vocês. Já vamos aí pra primeira dica, né? Entrando aqui, galera, vamos lá. O Raikou tá aqui, tá? Vou dar o exemplo aqui do Raikou, que é o que eu tô aqui pra pegar, tá? A primeira dica aí, cara. Nunca use aqui, é... Ultra Bolas ou Master Bolas aqui no Raikou, tá bom? Porque eu vou explicar pra vocês. No Safari Pokémon, você consegue encontrar outros pokémons lendários também, que são mais difíceis de você encontrar, tá? Então, a melhor opção seria usar as Ultra Bolas e outras bolas melhores aqui lá nele, tá? Essa é a primeira dica. Mas, qual pokébola que eu uso aqui do Raikou, Uzuki? Use somente Pokébolas ou Great Balls nele, tá? Essa é a segunda dica aí pra vocês, tá? Use somente Pokébola ou Great Balls, tá? Deixa as Ultra Bolas e as outras Pokébolas aí pra outros pokémons lá do Safari, outros lendários do Safari, tá bom? Outra coisa, vamos lá. Essa aí é a segunda dica, a terceira dica, tá? Tente aqui, é... Deixar ele com menor quantidade de sangue possível, tá? Essa é a terceira dica. Menor quantidade de sangue possível, tá? Outra coisa, essa é a terceira. Quarta dica, tá? Tente aí usar algum golpe que deixa ele dormindo, tá? Isso vai ajudar bastante também. Eu vou botar a Clefairy aqui só pra ilustrar. Provavelmente ele vai me matar. Não me matou, né? Mas vai me matar agora. Eu vou usar Cantar aqui, ó. Ó, eu errei. Ele vai me trocar, tá bom? Tente botar ele pra dormir, tá? Eu vou explicando pra vocês enquanto eu tô jogando aqui, mas... É, não tenho certeza se eu vou capturar ele não, tá? Essa aí é a quarta dica? Eu acho que é a quarta dica, eu não sei. Vamos lá pra quinta e última dica aí, tá bom? Então, tente aqui, ó... Pokébola. Use 10 Pokébola, tá? Ou 10 Great Ball, tá bom? Uma das duas. Como assim, Zulfi? Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Ó, tem 18 aqui. Quando tiver 8 aqui, eu paro. Só pra vocês verem. Qualquer coisinha, eu dou uma acelerada aí no jogo. Bom, ó aqui, galera. Usei as 10, tá? Usei 10 Pokébola. O que eu faço agora, Zulfi? Depois cruza as 10 Pokébola. Pode matar o Raikou. Não tem importância, tá? Ah, mas aí eu vou perder o Pokémon. Não, você não perde, cara, ó. Matei o Raikou. Vamos lá. Se você não pega nas 10 primeiras Pokébolas, dificilmente você consegue pegar ele depois, tá? A gente clica aqui, ó. Nessa saidinha da escada aqui, ó. Por exemplo. Ó, o meu personagem chegou aqui. Agora eu volto pra aqui pra entrar o Raikou. Voltei pra aqui, ó, galera. Eu posso vir em casa, ó. Conversar com o Raikou aqui de novo. Opa, conversei com a menina do lado. Conversar com o Raikou aqui de novo. Ele já luta comigo de novo, tá? Aí você faz o mesmo processo. Usa 10 Pokébola ou 10 Great Ball, né? Se não capturou, você mata ele e sai. Tá? Lembrando, né? As outras dicas que eu falei. Tente deixar ele com o menor sangue possível. E também deixar ele aí dormindo, tá? Que é a melhor opção, tá? Isso ajuda, tá? Dá pra pegar aqui até com sangue cheio. Usando essa estratégia aqui. De deixar de... Ir usando 10 Pokébola, tá? Por quê, cara? É melhor você... É melhor você tentar pegar ele aqui com Great Ball ou Pokébola. Que é muito mais barato. Você ganha isso aí de monte dentro do jogo, tá? Não só ele, tá? Eu tô dando o exemplo do Raikou que eu tô aqui, tá? Mas qualquer outro Pokémon aí lendário de rota aí, tá bom? Então use uma dessas. Vai, sai. Joga 10, vai, sai. Vai indo assim até você pegar, tá? É melhor você fazer isso, tá? Do que você... Usar Great Ball aqui pra pegar ele, tá? Não compensa, não compensa o Master Bola. Não compensa mesmo, tá bom? Então, essas aí são as dicas que eu tenho pra mostrar pra vocês. Sobre como pegar qualquer lendário de mapa aí, tá? 5 dicas pra pegar qualquer lendário aí de mapa. Então use isso em qualquer um, tá? Que vai dar certo, tá? E você vai gastar bem menos recursos. Vai gastar bem menos itens raros. Como é uma ultra bola, né? Mais caro, mais raro, tá? De achar, de conseguir. Então é isso, cara. É isso, valeu? Então, galera, fica assim. Eu vou nessa. Até mais. E fui continuar tentando pegar ele aqui nessa parada aí. E aí E aí E aí E aí